Salve, salve rapaziada pra quem não me conhece, eu sou o Thiago, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal E sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo do ano galera, o primeiríssimo, o último vídeo que eu postei foi em 2022, estamos em 2023 Tô gravando esse vídeo no dia 6 de janeiro rapaziada, em 2023 Provavelmente eu vou postar no dia 6 de janeiro ainda, no caso hoje, pra quem tá assistindo hoje Então galera, é um vídeo aleatório Tô indo aqui no interior ver se eu acho uma frutinha chamada Pitomba Que eu acho que só pessoas nordestinas vão saber que fruta é essa Eu não sei se eu vou achar, o intuito do vídeo também não é esse, é só um vlog É só um vlog mesmo De rotina rapaziada, mas se eu encontrar Pitomba pode ser que eu grave pra vocês, eu não sei se eu vou encontrar Porque Geralmente os pés dessa fruta fica dentro de terreno fechado né galera A não sei se eu compre Mas eu queria mesmo achar um pé no meio do tempo pra eu poder subir, tirar Pitomba Mas eu acho difícil galera achar Mas a gente vai tentar né, mas o intuito do vídeo é só um vlog mesmo que rotina galera Então eu resolvi filmar o interior que eu tô indo aqui Então o título do vídeo vai ser o primeiro vídeo do ano, não vai ser procurando essas frutas né Mas se eu achar eu vou filmar, não sei se eu vou achar Pra quem não conhece vai ver que frutinha é essa né Tô indo sozinho rapaziada Hoje não veio ninguém comigo Vamos ver se nós achamos Pitomba O nome desse interior aqui é o povoado Tapuio galera Caramba, tô fazendo uma estrada nova aí mano Rapaz Que da hora Rapaziada, desde já eu quero agradecer a todos vocês Me ajudaram aí, chegaram a marca de 900 inscritos no final do ano Se não fosse por vocês eu não tinha chegado a essa marca né Porque o canal crescer depende muito do público De quem assiste, de quem... De quem se inscreve no canal, quem deixa o like A poeira aqui tá grande, ainda bem que eu vim de marca Ai meu Deus do céu, agora é um carro fazendo poeira Olha aí galera, a poeira Ainda passa voada aí Eu tô de máscara viu galera Então eu tô sentindo a poeira entrar na... Tá na arena aqui Rapaziada, quero agradecer a cada um de vocês Chegou no canal, quem se inscreveu Me ajudando... Me ajudando a chegar a marca de 900 inscritos Eu vou pra minha mão aqui que é perigoso Dá um salve aí também pro meu inscrito Enquanto eu não chego lá onde eu tô querendo pegar essas frutas Dá um salve aí pro Valdício Esposameiro em Brasília Desmão Tancredo Dá um salve aí pro Emival Arantes Diana Alves Vi Anjo Mato Donato Cassano de Maranhão Romário Nunes Quem mais, quem mais, quem mais Dá um salve aí pro Jesse Brenner Willian Paixão Quem mais Pessoal que tá sempre comentando nos vídeos galera Francisco Souza Dá um salve aí pro Lucas do Pará Rapaziada, essa galera que tá sempre comentando no vídeo aí Sempre que eu posto vídeo estão lá comentando São meus inscritos fiéis já do canal Então não posso esquecer deles E é isso aí rapaziada Vamos Vamos levantar o canal Vamos botar o canal pra crescer Agora a meta é chegar a mil inscritos galera Agora é contagem regressiva né A gente já chegou aos 900 Agora cada inscrito que entrar Vai ser um Um passo mais perto de chegar nos mil inscritos né Ah galera eu não vou por ali que eu já vi um cachorro Eu não gosto de levar carreira de cachorro Tá bom não O moto tá pulando bastante galera Tá bom não Esse carro parou mesmo velho Vamos fazer poeira pra mim Vamos ter seguido o rumo dele né rapaziada Parado agora Vamos fazer poeira na minha frente aí ó Maria Rapaziada Creio eu que não vai ser fácil achar essas frutinhas não viu A pitomba Se você conhece essa fruta rapaziada Deixa nos comentários se você conhece a pitomba Uma frutinha amarela que é muito Muito gostosa galera Eu queria encontrar pra poder mostrar pra quem não conhece Mas eu tô achando Tô sentindo que Só vai ter dentro dos quintal que é cercado né rapaziada Não vai ter no meio do tempo assim É raro a gente achar um Um pé de pitomba no meio da estrada assim A planta é essa rapaz Flor bonita Nunca vi Agora nunca nem vi Rapaziada Até nem encontrei as pitomba Eu vou parar o vídeo por aqui rapaziada Eu não vou achar essas pitomba não viu Rapaziada Rapaziada Se você gostou do vídeo Deixe seu like Compartilhe com seus amigos Um videozinho mesmo Só pra atualizar vocês né A gente já tá de volta No ano novo Pelo vídeo interior Eu vim gravar né galera Porque eu vim num lugar bonito desse aqui Não gravar Valeu cara Já mandou passar uma de a poeira A poeira é grande rapaziada Vim gravar né galera Vim gravar né galera Tchau. . 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 Not aches Pitombj, infelizmente, não é, galera? Mas fica para a próxima. Mas é isso, galera! Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Espero que você tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe seus amigos aí rumo a mil inscritos. Vendeu esse ano nós... Bate mil inscritos, rapaziada! Estou sonhado mil inscritos no canal. Não que imaginei. E é isso aí, rapaziada Vou deixar esse vídeo por aqui E até o próximo vídeo, valeu, é nóis E...